Oi para você que não me conhece, eu sou o Jardas e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Agora estamos aqui com a nossa S10 LTZ 2014 e a nossa primeira modificação, como todo mundo sabe, as tampas das caminhonetes geralmente são bastante pesadas, assim, você que é jovem que morreu, é tranquilo né, subir dessa caçama, mas para uma pessoa mais de idade, enfim, é mais complicado o pessoal aqui de casa, acha bem pesada essa tampa, então eu comprei um acessório bem legal, que hoje em dia algumas caminhonetes vêm, mas das antigas não vêm. Isso daqui é um amortecidor de caçama para a S10, apesar de ter um contato de pão, mas isso aqui é um amortecidor de caçama para a S10 LTZ 2015, que é a minha pista cristã. Aqui na imagem parece que você instala na furação original, não precisa furar nem nada, é plug-in-play. Bora abrir e ver como é que instala esse negócio. Eu espero que use a furação original mesmo, porque eu não estava muito afim de furar aquela tampa da caçama não, mas bora ver como é que instala isso. Eu estava vendo o manual, ele veio um pouco com esse trovinho né, veio com assim duas artes, parecem lindo ou resistente não, mas eu tive essas artes aqui, alguns parecem que não se achava. Porque eu estava lendo o manual, a gente vai tirar essa faca de fechama, né, para poder instalar o amortecedor, e no lugar dessa faca de fechama, né, era para colocar essas cabas de laço. Eu prefiro originalmente esse tipo de peça, né, esse cabas de laço, porque ele pega, mas como é muito jeito de instalar esse aqui, então bora instalar. Então o primeiro passo, você quer fazer mover aqui essa faca, né, tirar esses dois parafusos aqui, e tirar esse aqui também, então bora fazer isso. Vê se eu pego aqui algum desigripante, vê se me ajuda a tirar esse parafuso, passar um pouquinho de desigripante, né. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. eu peguei instalar aqui o cabo de aço né que é desse jeito porque eu reparei que a tampa fica um pouco mais levantada não sei se vai dar para ver no vídeo mas olha a faca aqui ela não está esticada mesmo ela fica um pouco mais levantada assim do que a original e eu vou solar o amortecedor aqui daquele lado eu não sei se eu vou trocar essa faca aqui eu acho que eu vou deixar a original vai ver como ficar mas agora pode solar ali um amortecedor aqui se vai ficar bacana eu acabei esquecendo mas com os assuntos aqui do parafugos eu preciso colocar esse amorte e eu esqueci de tirar e botar de novo por isso eu esqueci muito bem se quer muito fofinho para colocar aqui o amortecedor assim que a gente tem ele e aí ele vai vir e aí 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 Precisa de um alicate para poder encaixar ela, é muito simples, é que você só chega aqui não, chega para colocar direito, você só empurra ela no tipo de vínculo, você só empurra ela aqui no vínculo com alicate e ela já encaixa, e aqui a extremidade do alicate e alicate e aqui desse lado, ela vai virar a boca meio mais, nós vamos montar a trava e ver como é praticado. Galera, consegui instalar e já até outro dia. Galera, consegui instalar aqui, mais ou menos dessa forma, ele está bem tensionado. Aquele lado aqui, eu não toquei, mas vou ter que trocar, porque aquele cabo está bem tensionado, então tem que trocar dos dois lados, para o peso ficar tudo naquele cabo ali. E eu vou tirar esses dois parafusos aqui, eu vou tirar esse aqui também, vou tirar essa parte aqui, e a gente está lá, que veio no kit. E galera, uma coisa que dá mais trabalho, é tirar esse parafuso aqui e fazer do outro lado, né? porque a caçamba, ela é pintada, tem que ter um parafuso, e ele fica preso e não sai por nada. Eu passei desengripante, eu esquentei o parafuso ali do outro lado, esquentei o parafuso, pedi tudo para tentar tirar esse parafuso aqui, eu bati no parafuso, certo? E aí eu usei a chave original, né, que vem no kit, e aqui eu tinha um pedacinho de cano, que eu usei para poder alongar, para tirar esse parafuso de peso, para tirar esse parafuso aqui. Ok, ó, eu tinha esse pedacinho de cano de ferro, que eu fiz primeiro empiei a chave aqui, Tirei a chave aqui, certo? Como esse cano aqui é vazado, eu coloquei aqui dentro, ó, o seio aqui na ponta aqui, ó, para baixo, né? Eu tenho que criar tipo uma alavanca e ajudar a tirar esse parafuso aqui, certo? No caso é desse lado, desse lado aqui você não precisa tirar do lado do passageiro, você tira só esse aqui do lado do motorista, mas, é uma dica mesmo caso você esteja com dificuldade de tirar esse parafuso, eu bati estar lá que o cabo de aço do outro lado e mostro para vocês como é que ficou o resultado. Tchau! 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 Tchau!